Um cordial e feliz momento, fiel seguidora de abbd4.com. Não sei que nada não adressa o tanque flip, onda adendo uma llamada, que tinha um rumo preto, pisada, saí fora de um caminho dentro do tanque flip, pero não pode sair precisando da onda. Polícia apresentando um adresse, que está a roupa cerca de onde a candela está, a zona de alarma, pero ninguém ainda não saí. Polícia acondendo a sua patrulha, mas sobre, já um rato despes, a candela não tem mais. Não sabe bd4.com, danke por sintonia.